O Galaxy M13 é parecido ou não com o Redmi 10A? Eu sei que muitos têm dúvidas sobre isso, então nesse vídeo eu quero trazer as diferenças entre os dois, então bora lá. Mas e aí, será que o Galaxy M13 e o Redmi 10A sombra com relação ao design e o nome dos dois? Ou no conjunto técnico acaba sendo muito parecido? Sim, existem diferenças e vamos falar aqui ao longo do vídeo sobre elas. A primeira sim, é o seu design, né? Já fica bem claro. Olha a parte traseira do Galaxy M13, olha a parte traseira do Redmi 10A. O Redmi 10A acaba lembrando muito até o Redmi 10C, onde nós temos ali a impressão digital na parte traseira, um conjunto de câmeras acoplados numa mesma lente e uma cor relativamente sólida com alguns detalhes. Já que no Galaxy M13 nós temos três lentes de formas isoladas, a cor é sólida, estou aqui com a cor verde, só que temos alguns detalhes que não é tão perceptível aos olhos, mas ao passar o dedo nós conseguimos sentir uma textura, o que acaba sendo legal para não pegar muita marca de dedo, embora lá no Redmi 10A a marca de dedo também não vai ser tão perceptível. Mas aqui no Galaxy M13 a sua impressão digital de frente do Redmi 10A é no seu botão Power, o mesmo botão de ligar e desligar o aparelho. E a tela dos dois também temos muitas diferenças, porque aqui no Galaxy M13 nós temos uma tela de 6.6 polegadas, enquanto no Redmi 10A nós temos uma tela de 6.53 polegadas. O Galaxy M13 vem com uma resolução Full HD+, enquanto o Redmi 10A vem com uma resolução HD+. Então você quer cores mais vivas, mais detalhes na qualidade de imagem de um vídeo, de um jogo, seja no que for, o Galaxy M13 vai ser uma opção mais interessante para você. A velocidade dos dois também é diferente, nós temos 90 Hz no Galaxy M13, 60 Hz lá no Redmi 10A. E se você está gostando do conteúdo até aqui, se inscreve no canal e faz parte da família Copa Aprovada, porque aqui eu não trago só opinião sincera sobre comparativos de celulares não. Também tem fone de ouvido, notebook, tudo para ajudar você a não perder o seu dinheiro comprando com certeza o produto do seu agrado. E uma outra coisa que é importante você ficar de olho, principalmente para você que é gamer ou você é daquelas pessoas que não gostam de celulares travando. Entre o Redmi 10A e o Galaxy M13, o Redmi 10A vai ser o inferior, porque o Galaxy M13 vem com o Samsung Exynos 850, enquanto o Redmi 10A vem com o Helio G25, que é um processador um pouco inferior comparado ao Galaxy M13. A memória RAM também presente entre os dois acaba sendo diferente, porque aqui no Galaxy M13 nós temos um total de 4 GB de RAM, e no Redmi 10A nós temos a possibilidade de comprar com 2 GB de RAM, 3 GB de RAM e 6 GB de RAM. Então acaba sendo de forma nativa a possibilidade de ficar com até 6 GB de RAM lá no Redmi 10A. Só que aqui no Galaxy M13 nós temos a funcionalidade da RAM Plus. Essa funcionalidade dá a possibilidade de colocar mais 4 GB de RAM, sendo de 4 então para um total de 8. Se quiser até aprender como fazer isso, dá uma olhada nos links na descrição do vídeo que eu já fiz, ensinando como deixar ela ativada. E é legal você se atentar a isso, porque o armazenamento também entre os dois muda. Aqui o Galaxy M13 é só vendido na versão de 128, e o Redmi 10A tem a versão de 32, 64 e 128, sendo que normalmente ele é 128, comparado ao Galaxy M13, não compensa muito comprar porque o preço acaba sendo muito parecido, e o Galaxy M13, como tem um processador melhor, acaba sendo a opção mais interessante. E o Android também presente neles muda. Embora o Redmi 10A provavelmente deve ter atualizado para o Android 12, o Galaxy M13 já vem no Android 12, enquanto o Redmi 10A vem trabalhando no Android 11. As câmeras entre os dois também são diferentes e muda bastante, porque aqui no Galaxy M13 nós temos sua câmera principal de 50 MP, enquanto lá no Redmi 10A nós temos uma câmera de 13 MP como principal. Então é bem inferior em relação a MP, e eu imagino que em margens também. E aqui ainda vem com uma câmera grande-angular de 5 MP, e o seu sensor de desfoque de 2 MP. Lá no Redmi 10A apenas tem mais uma outra lente, que é o seu sensor de desfoque, que também é de 2 MP. A sua câmera frontal também é diferente, 8 MP aqui, 5 MP no Redmi 10A, e os dois gravam até Full HD a 30 fps na câmera traseira e também na câmera frontal. A parte também de chips de operadora e cartão de memória microSD é igual aos dois. São dois espaços exclusivos para chips de operadora, e um exclusivo para o cartão de memória microSD. Com relação à tecnologia também é a mesma coisa. Temos aqui a tecnologia 4G no Redmi 10A versão global, também é a tecnologia 4G presente. A bateria entre os dois também é algo para você não se preocupar. Temos o tamanho de 5.000 mAh no Galaxy M13 e no Redmi 10A. Então você vai poder utilizar por até dois dias no uso básico, ou no uso um pouco mais moderado. Mas se você é aquela pessoa que fica usando o dia inteiro, aí vai durar um dia mesmo, você vai ter que precisar colocar para carregar no final do dia. A saída de som dos dois é uma saída mono, e aqui no Galaxy M13 nós temos a funcionalidade Dolby Atmos, que ela é ativada quando nós utilizamos algum dispositivo eletrônico, que no caso, normalmente é o fone de ouvido. Aí a gente consegue ativar ela e ter uma experiência sonora mais agradável. Lá no Redmi 10A nós não temos isso ativado, nem disponível no aparelho. Agora, se você é uma daquelas pessoas que tem, às vezes, a facilidade de deixar o celular cair no chão, fique atento, porque o Galaxy M13 tem uma proteção contra isso, o Redmi 10A não tem, que é a proteção Gorilla Glass. Aqui nós temos o Gorilla Glass 5 presente, que é uma película de vidro colocada dentro do aparelho para evitar tanto arranhões, como também se ocorrer quedas acidentais que ele seja danificado. Claro que no geral, muitas vezes, mesmo com esse tipo de proteção, quando o celular cai, ele acaba sendo danificado. Então, coloca sempre uma película, uma capa protetora para não ter problemas. Porém, no comparativo, o Redmi 10A acaba sendo inferior, porque ele não vai ter nenhum tipo de proteção a mais para proteger o seu aparelho. E também você precisa saber do preço, né? Porque o preço dos dois muda. No geral, acaba até encontrando um preço semelhante quando nós estamos falando do Redmi 10A na versão de 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Mas, no modo geral, o Redmi 10A é mais barato do que o Galaxy M13, o que é compreensível também, porque se eu pego um modelo de 64, 32 GB, é mais esperado que o preço seja mais baixo do que com o armazenamento de 128 GB. Porém, fique muito atento, muito atento mesmo. Se você está procurando um celular na casa dos 700 reais, aí beleza, eu te diria. Pega o Redmi 10A. Mas, se você está focando realmente no celular para você conseguir pagar um pouquinho mais caro, que dure mais tempo, eu te diria para pegar talvez o Galaxy M13, por conta de ter um processador mais eficiente, vai te ajudar em você tirar fotos legais para as suas redes sociais comparado ao Redmi 10A. Você consegue aqui também ter essa proteção e uma tela maior do que no Redmi 10A também, mas o Redmi 10A tem um preço mais em conta. Independente do qual dos dois modelos você gostou mais, dá uma olhadinha nos links na descrição para você conseguir preços bons e ainda ajudar o canal a trazer novos conteúdos. E, ó, dá uma olhadinha também lá no nosso novo canal, CompraFest. Vídeo novo quase todo dia. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fim com Deus. Tchau, tchau.